Em setembro, o dia da bateria da Tesla, trouxe várias novidades. Elon Musk falou de uma tecnologia para fazer a bateria ser integrada à carroceria. Segundo ele, isso deve diminuir o peso do carro em 10%. Cientistas avaliam essa abordagem como ultrapassada. Emily Greenhog, do Imperial College de Londres, é um dos maiores especialistas do mundo em baterias estruturais e diz que, no futuro, o próprio material da carroceria vai poder armazenar energia. Assim, o armazenamento elétrico aconteceria nas camadas de materiais que compõem a própria estrutura do carro. Dessa forma, o peso das baterias pode ser eliminado quase completamente. Isso pode trazer ganhos de desempenho e melhorar a segurança, já que não haverá milhares de células inflamáveis de alta densidade dentro dos carros. Emily diz que o principal benefício das baterias estruturais é que elas reduzem a quantidade de energia que um veículo elétrico precisa para percorrer uma distância. Os especialistas avaliam que a principal dificuldade para a implementação da tecnologia será convencer a indústria automotiva e os órgãos reguladores de que ela é segura e melhora o desempenho. Obrigado. 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 Obrigado.